Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pedro Júnior, terapeuta naturopata com vocês para mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero falar sobre uma erva aromática que você tem com certeza aí na sua cozinha. Principalmente você que gosta aí de fazer uns pratos, né? Fazer uma comida deliciosa. Quem sabe você aí é um master chef, não sei. Mas essa erva aromática que eu quero falar com vocês hoje é o orégano. O orégano, além de ser uma erva aromática muito usada em pratos, em vários pratos, em vários alimentos por todo o Brasil, não somente o Brasil, porque na verdade ela tem uma característica aí do Mediterrâneo, essa erva também é uma erva medicinal. Ou seja, quando você usa o orégano, você está colocando alguns componentes fitoquímicos importantes para a nossa saúde. Alguns desses componentes, eles trabalham diretamente no que diz respeito ao sistema cardiovascular, ao coração, tá? O orégano, ele tem aí, digamos que uma boa quantidade de potássio, que é muito importante para o sistema cardiovascular todo, o sistema cardiovascular completo. E também aí ômega 3. Isso, o orégano também ele contém ômega 3, que também é muito importante para o coração. Mas não somente isso, o orégano ele tem vários compostos fitoquímicos que trabalham em sinergia para promover a sua saúde. O orégano ele possui uma forte ação analgésica. Isso quer dizer que ele pode tirar dores, né? A analgesia, ele vai trabalhar retirando dores do teu corpo. Ele também atua nos problemas relacionados ao estômago. Então quem tem problema de estômago aí, é muito interessante essa pessoa utilizar o próprio orégano nos pratos, na sua comida, para auxiliar principalmente no que diz respeito à digestão. O orégano também é um estimulante do sistema nervoso. Uma outra coisa muito interessante que os componentes fitoquímicos do orégano ele pode promover no seu corpo, é a promoção do alívio das dores musculares e também dores articulares. Promovendo uma ação analgésica, como eu já disse para vocês no começo do vídeo. Então, a gente tem essa erva aromática na cozinha, às vezes a gente usa muito pouco, não sabendo dos poderes medicinais que a própria erva produz, além daquele poder aromático que ela confere aos pratos. Não somente o sabor, mas existem vários compostos fitoquímicos aqui no orégano que vai fazer com que você ajude no que diz respeito à tua saúde, na prevenção e também na melhoria de vários quadros relacionados a doenças. Talvez você até não sabia disso, mas é assim que funciona. As plantas medicinais, elas estão aí. As ervas aromáticas, elas são usadas há milhares de anos, como por exemplo a canela, que também tem várias propriedades medicinais. E muita gente não sabe, porque existem várias ervas aromáticas que as pessoas acham que é simplesmente para conferir sabor aos pratos e aos alimentos, mas isso não é verdade. E como obter esse conhecimento? Como obter um conhecimento maior no que diz respeito, por exemplo, a plantas medicinais, aos nossos alimentos cotidianos, como alho, cebola, beterraba, cenoura. Todos esses alimentos, eles contêm compostos fitoquímicos que são muito interessantes para a nossa saúde. E para você ficar por dentro, para você se tornar um expert no que diz respeito a terapias alternativas, usando seja alimentos, seja vitaminas, seja minerais, ou até mesmo as plantas medicinais, você pode fazer um curso que está relacionado a esse conhecimento específico, que é o curso de Naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Esse curso tem mais de 1.800 horas aula, é um curso com um tempo razoavelmente curto, que são apenas dois anos. Nesses dois anos você vai aprender tudo que está relacionado às terapias complementares alternativas. As aulas são online, você não precisa sair da sua casa, você vai usar o seu tablet, seu smartphone, seu computador, e as aulas também são ao vivo, você vai poder interagir em tempo real com o seu professor e com os seus colegas de classe virtual, enquanto você estiver dentro da aula, dentro do ambiente escolar. Você vai aprender como utilizar métodos naturais para promover a saúde e para resolver problemas de doença que já estão instaladas. A naturopatia é uma profissão, existe lá no CBO, que é o Cadastro Brasileiro das Ocupações, a profissão de naturopata, assim como qualquer outra profissão que a gente tem no Brasil. Está dentro do Cadastro Brasileiro das Ocupações, você pode sim trabalhar como um terapeuta naturopata, ter a sua clínica, atender os seus clientes e pacientes, ter a sua loja de produtos naturais e atender dentro da própria loja como um naturopata, um especialista em terapias naturais. São várias as possibilidades, você pode ser um coaching de saúde, promover saúde, você pode atender em clínicas e spas privados, são muitas as possibilidades que você vai encontrar se você formar, se você fizer esse curso de naturopatia. No final desse curso, você vai obter um certificado de conclusão emitido por uma faculdade de nível superior. Lembrando que você vai aprender muitas disciplinas e essas disciplinas vão ensinar a você várias terapias complementares. Ou seja, essas terapias você pode usar de certa forma com o quadro do seu cliente e paciente. De repente você vai achar melhor utilizar, por exemplo, ervas medicinais. De repente o quadro clínico do teu paciente vai exigir vitaminas e minerais, ou vai exigir uma alimentação diferenciada para ele obter os nutrientes que é necessário. Quem sabe essa pessoa vai necessitar de fazer terapia com argila, fazer terapias usando sucos e procedimentos que promovem a detoxificação, por exemplo, de metais pesados. São muitas as possibilidades, são muitas as terapias complementares que você pode usar para melhoria das condições de saúde do seu cliente e paciente. Você vai saber como aplicar a melhor técnica relacionada ao quadro clínico do seu cliente e paciente. Isso você vai aprender no curso, são mais de 1.800 horas a aula. E o objetivo da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil é formar profissionais capacitados nas áreas da saúde complementar, nas áreas das terapias complementares alternativas. Não perca tempo, você precisa aprender a cuidar da sua própria saúde, da saúde daqueles que estão perto de você, porque o cenário relacionado à saúde no Brasil não anda muito bem. Na verdade, no mundo todo. Então é muito importante você aprender a cuidar de você mesmo. Não perca tempo, faça logo a sua matrícula, o telefone está aqui embaixo, você vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e vai começar o quanto antes esse curso, e daqui a dois anos você já vai estar aí com mais uma profissão no seu currículo acadêmico.